Esse canal tem uma parceria com Team Game BR com muitos games. Se inscreva nos nossos canais, deixe seu like e comente. Os links estão da descrição abaixo. Livro Beleza em Vez de Cinzas Capítulo 3 A Companhia do Medo Por causa do abuso sexual e emocional que sofri em meu lar, minha infância foi cheia de medo. Meu pai me controlava com sua ira e intimidação. Ele nunca me forçou fisicamente a submeter-me a ele, mas eu tinha tanto medo de sua ira que fazia tudo o que ele me pedia. Ele me forçava a fingir que eu gostava daquilo que ele estava fazendo comigo e que eu desejava que ele o fizesse. As poucas vezes em que timidamente tentei falar com honestidade sobre minha situação foram devastadoras. As reações violentas de meu pai, sua fúria e cólera eram tão amedrontadoras para mim que logo aprendi apenas a fazer o que ele dissesse, sem objeção. Acredito que minha inabilidade para expressar meus verdadeiros sentimentos sobre o que estava acontecendo e ser forçada a agir como se eu gostasse das coisas perversas que ele fazia a mim deixarão-me com feridas emocionais bastante profundas. Meu pai trabalhava à noite e voltava para casa cerca de meia-noite. Posso me lembrar como todo meu ser tremia de medo logo que ouvia sua chave mexendo na fechadura. Eu ficava completamente tensa, porque eu nunca sabia se ele viria até meu quarto e tentaria colocar suas mãos em mim, ou se chegaria furioso com algo de que não gostou. Uma das coisas mais difíceis para mim era a falta de estabilidade por não saber o que esperar. Eu vivia com medo por nunca saber o que podia ou não podia fazer. Eu poderia fazer alguma coisa um dia e meu pai se agradar daquilo, mas eu poderia fazer exatamente a mesma coisa poucos dias mais tarde e levar uma surra por isso. O medo era a minha constante companhia. Medo de meu pai, medo da sua ira, medo de ser exposta, medo de minha mãe descobrir o que estava acontecendo e medo de ter amigos. Meu medo de ter amigos vinha de dois fatores. Se fossem mulheres, eu tinha medo de que meu pai tentasse atraí-las para sua armadilha também. Se fossem homens, eu tinha medo de que meu pai os maltratasse ou a mim. Ele me acusava violentamente de ter relacionamentos sexuais com os rapazes da escola. Ele não permitia que ninguém se aproximasse de mim porque eu pertencia a ele. Durante o ensino médio, nunca me foi permitido ir a um jogo de futebol, de beisebol ou de basquete. Eu tentava desenvolver relacionamentos na escola, mas nunca permitia que tais relacionamentos amadurecessem a ponto de convidar meus novos amigos para irem à minha casa. Eu nunca deixei ninguém se sentir livre para me visitar. Se o telefone tocava e era para mim, eu pensava apavorada. E se for alguém da escola? Durante todo o tempo eu estava lidando com medo, seja de ter amigos, seja de permanecer solitária. E assim, não me envolvia com ninguém a ponto de tornar-se potencialmente um desastre para eles, e que certamente me causaria mais embaraço e vergonha. Medo, medo, medo. Medo, medo. Meu pai bebia muito a cada fim de semana e frequentemente me levava com ele em suas bebedeiras, bem como me usava fisicamente de acordo com a sua vontade. Muitas vezes, ele vinha para casa furioso e batia em minha mãe. Certa vez, ele bateu nela porque achava que o nariz dela era grande. Ele não me batia com frequência, mas creio que vê-lo bater sem motivo em minha mãe era tão terrível como se estivesse batendo em mim. Meu pai controlava tudo o que acontecia ao seu redor. Ele decidia que horas deveríamos acordar e dormir, o que deveríamos comer, vestir, em que gastar, com quem nos relacionarmos. Ao que assistir na TV, em resumo, ele controlava tudo em nossa vida. Era verbalmente abusivo tanto com minha mãe quanto comigo e, às vezes, com meu único irmão, que nasceu quando eu tinha 9 anos de idade. Lembro-me de desejar desesperadamente que o novo bebê fosse uma menina. Eu pensava que talvez, se houvesse outra menina na família eu poderia ser deixada em paz, ao menos parte do tempo. Meu pai nos amaldiçoava quase constantemente, usando uma linguagem extremamente vulgar e obscena. Ele era crítico a respeito de tudo e de todos. Em sua opinião, nenhum de nós fazia nada certo ou algo que valesse a pena. A maioria do tempo, éramos lembrados de que não prestávamos. Às vezes, ele agia de forma justamente oposta. Ele nos dava dinheiro e nos dizia para fazer compras, algumas vezes até comprava presentes para nós. Mas era manipulador e controlador, fazendo o que precisasse para alcançar o que desejava. Outras pessoas não tinham valor algum para ele, exceto ao usá-las para cumprir seus propósitos egoístas. Não havia paz em nosso lar. Realmente eu não sabia o que era a paz real até crescer e mergulhar na palavra de Deus por muitos anos. Nasci de novo com a idade de nove anos, enquanto visitava parentes fora da cidade. Uma noite fui com eles até uma reunião da igreja, pretendendo encontrar a salvação. Não sei dizer como percebi que precisava ser salva, mas Deus deve ter colocado esse desejo dentro de meu coração. Então, aceitei Jesus Cristo como meu salvador naquela noite e experimentei uma gloriosa purificação. Antes daquele momento, sempre me sentia suja por causa do incesto. Mas ali pela primeira vez me senti limpa, como se tivesse recebido um banho interior. Contudo, como o problema não terminou, assim que voltei para casa meu antigo sentimento retornou. Eu pensava que tinha perdido Jesus, e assim eu não conhecia ainda a paz real e a alegria interior. A traição. E quanto à minha mãe? Onde ela ficava nisso tudo? Por que ela não me ajudava? Eu tinha entre oito e nove anos de idade quando lhe contei o que estava acontecendo entre meu pai e mim. Ela me examinou e confrontou meu pai. Mas ele alegou que eu estava mentindo, e ela escolheu acreditar mais nele do que em mim. Qual mulher não preferiria acreditar em seu marido em tal situação? Penso que no seu íntimo, minha mãe sabia a verdade. Ela apenas tinha a esperança de que eu estivesse errada. Quando fiz quatorze anos de idade, ela chegou em casa um dia, tendo retornado mais cedo do que o esperado do supermercado. E realmente pegou meu pai abusando sexualmente de mim. Ela olhou, saiu e voltou duas horas depois agindo como se não tivesse estado ali antes. Minha mãe me traiu. Ela não me ajudou e deveria tê-lo feito. Muitos anos mais tarde, na verdade, trinta anos mais tarde, ela me confessou que simplesmente não conseguia enfrentar aquele escândalo. Ela nunca mencionou isso por trinta anos. Durante esse período, ela tinha sofrido uma crise nervosa. Todos que a conheciam achavam que se tratava de menopausa. Por dois anos, ela submeteu-se a tratamentos de choque, o que temporariamente apagou porções de sua memória. Nenhum dos médicos sabia o que eles a estavam ajudando a esquecer, mas todos concordaram que ela precisava esquecer-se de algo. Era óbvio que havia algo em sua mente que estava afetando sua saúde mental. Minha mãe alegava que seu problema era causado por sua condição física. Ela passou por um período muito difícil em sua vida por causa de graves problemas ginecológicos. Após uma completa esterectomia aos 36 anos, ela entrou em uma menopausa prematura. Naquela época, a maioria dos médicos não costumava dar hormônios para mulheres, por isso esse foi um tempo muito duro para ela. Parecia que tudo em sua vida era mais difícil do que ela poderia suportar. Pessoalmente, creio que o colapso emocional de minha mãe foi resultado de anos de abuso que ela suportou e da verdade que ela se recusava a enfrentar. Lembre-se, em João capítulo 8 versículo 32, Ara, nosso Senhor nos diz, E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra de Deus é a verdade, e se aplicada, tem poder em si mesma para libertar o cativo. A palavra de Deus também nos coloca face a face com as questões de nossa vida. Se escolhermos voltar e fugir quando o Senhor nos diz para permanecermos e enfrentarmos, continuaremos em escravidão. Saindo de casa. Com 18 anos, saí de casa enquanto meu pai estava no trabalho. Pouco depois, casei-me com o primeiro jovem que mostrou interesse por mim. Como eu, meu novo marido era cheio de problemas. Era um homem manipulador, ladrão e trapaceiro. Na maior parte do tempo ele nem mesmo trabalhava. Nós nos mudamos várias vezes, e em certa ocasião ele me abandonou na Califórnia sem nada, além de uma moeda de 0 dólar e 10 centavos e uma caixa de refrigerantes. Eu estava assustada, mas como já estava acostumada a sentir medo e traumas, provavelmente não fui tão afetada como alguém com menos experiência seria. Meu marido me abandonava várias vezes simplesmente indo embora durante o dia enquanto eu estava trabalhando. Cada vez que ele partia, sumia por poucas semanas ou por vários meses, então, subitamente voltava, e eu ouvia sua conversa mole e desculpas, e o aceitava de volta, apenas para ver tudo acontecer novamente. Quando estava comigo ele bebia constantemente e relacionava-se com outras mulheres regularmente. Por 5 anos fizemos de conta que tínhamos um casamento. Nós éramos muito jovens, ambos com 18 anos, e não viemos de famílias estruturadas. Éramos completamente mal equipados para ajudar um ao outro. Meus problemas complicaram-se ainda mais após um aborto com 21 anos e o nascimento de meu filho mais velho quando eu tinha 22 anos. Isso aconteceu durante o último ano do nosso casamento. Meu marido me deixou e foi morar com outra mulher que vivia dois quarteirões de nossa casa, dizendo a todos que queriam ouvir que a criança que eu carregava não era dele. Eu me lembro de ter chegado quase à loucura durante o verão de 1965. Durante minha gestação, perdi peso porque não comia. Sem amigos, dinheiro ou segurança eu ia ao hospital, vendo um médico diferente cada vez que era examinada. Na verdade, os médicos que me atendiam eram residentes em treinamento. Eu não conseguia dormir, e assim comecei a tomar soníferos sem conta. Graças a Deus por isso não ter prejudicado meu bebê ou a mim. A temperatura daquele verão subiu muito e não havia ventilador ou ar-condicionado em meu apartamento, localizado em um sótão, no terceiro andar. Minha única possessão material era um velho automóvel que apresentava sobreaquecimento regularmente. Já que meu pai sempre insistiu em que algum dia eu precisaria de sua ajuda e voltaria rastejando para ele, eu estava determinada a tudo, menos a voltar, embora não soubesse o que fazer. Eu me lembro de ter estado sob tamanha pressão mental que costumava me sentar e olhar fixamente para as paredes e pela janela por horas, sem ao menos perceber o que estava fazendo. Trabalhei até meu bebê estar prestes a nascer. Quando tive de sair do trabalho, minha cabeleireira e a mãe dela tomaram conta de mim. Meu bebê nasceu quatro semanas e meia depois. Eu não tinha ideia do que esperar e nenhuma noção de como cuidar dele quando nasceu. Quando o bebê chegou, meu marido apareceu no hospital. Já que o bebê se parecia muito com ele, não havia como negar que era dele. Uma vez mais ele disse que se desculpava e que iria mudar. Quando chegou o momento de sair do hospital, não tínhamos lugar para morar, e então, meu marido contatou a ex-esposa do seu irmão, que era uma maravilhosa mulher cristã, e ela nos deixou morar ali por um tempo até que eu fosse capaz de voltar a trabalhar. Creio que você pode imaginar por esses poucos detalhes como era a minha vida. Realmente, tudo era muito ridículo. Não havia nada estável em toda a minha existência, e estabilidade era algo que eu precisava e pela qual ansiava desesperadamente. Finalmente, no verão de 1966, cheguei a ponto de não suportar mais o que estava acontecendo. Eu não podia aguentar o pensamento de continuar com meu marido. Eu não tinha nenhum respeito por ele, especialmente porque, além de tudo, ele estava com problemas com a polícia. Tomei meu filho e aquilo que pude carregar e fui embora. Fui até a cabine telefônica da esquina e liguei para meu pai, perguntando-lhe se eu poderia voltar para casa. Com certeza, ele estava exultante. Alguns meses após ter voltado para casa, soube que meu divórcio fora concedido. Isso foi em setembro de 1966. Naquela época, a saúde mental de minha mãe estava piorando. Ela começou a ter ataques violentos, acusando os balconistas de lojas de roubá-la, ameaçando pessoas com quem ela trabalhava por detalhes sem sentido. Ela até mesmo carregava uma faca na bolsa. Ela explodia por qualquer coisa. Claramente, lembro-me de uma noite em que ela bateu em mim com uma vassoura porque eu não havia limpado direito o chão do banheiro. Ao mesmo tempo, me mantinha ocupada em me desviar de meu pai. Tanto quanto possível, evitava ficar sozinha com ele. Em resumo, minha vida era um verdadeiro inferno 1. Por lazer, comecei a ir a bares nos fins de semana. Creio que estava procurando alguém que me amasse. Eu tomava uns poucos drinks, mas raramente o bastante para ficar débada. Realmente nunca me interessei muito por bebida. Também me recusava a dormir com os vários homens que encontrava. Embora minha vida fosse uma confusão, havia um profundo desejo em meu coração de ser boa e pura. Confusa, assustada, solitária, desencorajada e deprimida sempre orava. Querido Deus, ajude-me a ser feliz. Algum dia, dê-me alguém que realmente me ame e que me leve à igreja. Meu cavaleiro da armadura brilhante. Meus pais moravam em um prédio de propriedade deles, onde havia outra família. Um dos seus inquilinos trabalhava com um homem chamado Dave Meyer. Certa tarde, Dave veio buscar seu amigo para jogar boliche. Eu estava lavando o carro de minha mãe. Ele me viu e tentou flertar comigo, mas eu, como sempre, fui sarcástica. Ele me perguntou se eu queria lavar o carro dele quando terminasse o meu, e respondi, se você quiser seu carro limpo, lave você mesmo. Por causa da experiência com meu pai e meu ex-marido, eu não confiava em nenhum homem, isso só para dizer o mínimo. Dave, contudo, estava sendo guiado pelo Espírito de Deus. Nascido de novo e cheio do Espírito, ele amava a Deus com todo o seu coração. Com 26 anos de idade, ele também estava pronto para se casar, e orava há seis meses para que Deus o guiasse a mulher certa. Ele tinha até mesmo pedido ao Senhor que ela fosse alguém que necessitasse de ajuda. Já que ele estava sendo dirigido pelo Espírito Santo, meu sarcasmo somente serviu para encorajá-lo, em vez de insultá-lo. Mais tarde, ele disse a seu colega de trabalho que ele gostaria de encontrar-se comigo. A princípio, recusei, mas depois mudei de ideia. Após cinco encontros, ele me pediu em casamento. Dave me disse que sabia desde a primeira vez que saímos que ele me queria como sua esposa, mas tinha decidido dar algumas poucas semanas antes de propor o casamento, para não me assustar. De minha parte, certamente eu não sabia o que era o amor e nem mesmo desejava me envolver com outro homem. Contudo, como a situação estava cada vez pior em casa e já que eu estava vivendo em total pânico todo o tempo, resolvi que qualquer coisa seria melhor do que aquilo porque eu estava passando naquele momento. Dave perguntou-me se eu poderia ir à igreja com ele, o que eu desejava fazer. Lembre-se, uma das minhas orações tinha sido de que Deus me concedesse alguém para me amar, que ele fosse uma pessoa que me levasse à igreja. Eu desejava fortemente viver uma vida cristã, mas sabia que precisava de alguém mais forte para me guiar pelo caminho. Dave também prometeu ser bom para meu filho, que tinha dez meses quando nos conhecemos. Eu tinha lhe dado o nome de David, que era o nome do meu irmão e meu nome favorito para um menino. Eu ainda me admiro da forma como Deus trabalhava seu plano para o meu bem, mesmo em meio ao meu desespero e trevas. Dave e eu nos casamos em 7 de janeiro de 1967, mas não vivemos felizes para sempre. O casamento não resolveu meus problemas e nem o fato de ir à igreja. Meus problemas não estavam em meu lar ou em meu casamento, mas em mim e minhas emoções feridas e arruinadas. O abuso deixa uma pessoa emocionalmente deficiente, incapaz de manter relacionamentos saudáveis e duradouros, a não ser que haja algum tipo de intervenção. Eu queria dar e receber amor, mas não conseguia. Como meu pai, eu era controladora, manipuladora, irada, crítica, negativa, dominadora e julgadora. Tudo aquilo que eu presenciar em meu crescimento me tornará. Cheia de autopiedade, eu era verbalmente abusiva, depressiva e amarga. Poderia prosseguir descrevendo minha personalidade, mas estou certa de que você já faz uma ideia da situação. Eu era uma pessoa ativa na sociedade. Eu trabalhava, Dave trabalhava. Nós íamos à igreja juntos. Nós nos dávamos bem parte do tempo somente porque Dave era uma pessoa extremamente fácil de se relacionar. Ele geralmente me deixava fazer as coisas que eu queria, mas quando isso não acontecia eu ficava furiosa. Eu achava que sempre estava certa sobre tudo. A meu ver, eu não tinha problemas, todos ao meu redor é que os tinham. Agora, lembre-se, eu era nascida de novo. Eu amava Jesus. Eu cria que meus pecados tinham sido perdoados e que eu iria para o céu quando morresse. Mas não conhecia a vitória, a paz, a alegria em minha vida diária. Embora cresce que cristãos deveriam supostamente ser felizes, certamente eu não era. E por nem saber o que era a justiça imputada por intermédio do sangue de Jesus, sentia-me condenada o tempo todo. Eu estava fora de controle. A única ocasião em que não odiava a mim mesma era quando estava ocupada diante de algum alvo pessoal que eu julgava que me daria senso de dignidade. Eu vivia pensando que se as coisas mudassem, se outras pessoas mudassem, tudo estaria bem. Se meu marido, meus filhos, minhas finanças, minha saúde fossem diferentes. Se eu saísse de férias, comprasse um novo carro, um vestido, se mudássemos de casa. Se eu encontrasse um outro emprego, se tivesse mais dinheiro, então eu seria feliz e ficaria satisfeita. Eu estava fazendo o que está descrito em Jeremias capítulo 2 versículo 13, cavando poços que não continham água. Eu estava cometendo o erro frustrante e trágico de tentar buscar o reino de Deus, o qual é justiça, paz e alegria. Veja Romanos capítulo 14 versículo 17. Nas coisas e nas outras pessoas. O que eu não percebi é que o reino de Deus está dentro de nós, como o apóstolo Paulo explicou. O qual é Cristo dentro e entre vós, a esperança de perceber a glória. Colossenses capítulo 1 versículo 27, Jesus disse, Eis, o reino de Deus está dentro de vós, em vossos corações, e entre vós, ao vosso redor. Lucas capítulo 17 versículo 21, grifo da autora. Minha alegria seria encontrada em Cristo, mas passaram-se anos e anos para que eu descobrisse isso. Eu tentava merecer a justiça por meio de obras da carne. Participava de um comitê de evangelismo e do conselho da igreja. Meu marido era um presbítero. Nossos filhos frequentavam a escola dominical. Eu tentava fazer todas as coisas certas. Tentava, tentava e tentava, mas parecia que não conseguia deixar de cometer erros. Estava cansada, desgastada, frustrada e sentindo-me miserável. Eu, sinceramente, ignorava qual era o problema. Nunca me ocorreu que estava sofrendo por causa dos anos de abuso e rejeição que enfrentará. Eu pensava que tudo tinha ficado para trás. Era verdade que aquilo não mais acontecia comigo fisicamente, mas estava tudo registrado em minhas emoções e em minha mente. Eu ainda sentia os efeitos e ainda agia em função disso. Eu precisava de cura emocional. Legalmente eu era uma nova criatura em Cristo. A palavra diz. Portanto, se alguém que está enxertado em Cristo, o Messias, é uma nova criação, completamente uma nova criatura, a velha, antiga condição moral e espiritual já passou. Eis que o novo e fresco chegou. Segundo Coríntios capítulo 5 versículo 17. Mas em minha experiência de vida, eu não havia assumido a realidade da nova criação. Vivia baseada em minha própria mente, na minha vontade e nas minhas emoções, que estavam arruinadas. Jesus pagou o preço por minha libertação total, mas eu não tinha ideia de como receber seu dom gracioso.